Eu trabalho em nichos fora de games, eu acho legal isso, porque quando eu volto para escrever sobre games, oxigena um pouco, eu sei o que está acontecendo em outras pautas. Mas ao mesmo tempo, como eu lido com política, política é uma pauta muito dura e é um treco que é muito difícil. E eu percebi, por exemplo, no meu relacionamento aqui com o Carl, olha só, somos casados, não, a gente só tem um site de games. Eu, como editor dele, eu estava ficando muito duro num determinado momento. Eu acabei aprendendo nesse processo de você ter um certo burnout, a entender que o problema todo não é só o fato da gente ser sobrecarregado de trabalho, mas como você faz esse tipo de coisa? Porque você pode editar bem, você pode ser crítico com coleguinha sem, tipo, maltratar o coleguinha, porque chega num momento... Né, Pedrinho? Sim. E-mail aos três da manhã, nunca mais. Gente, uma coisa que é maravilhosa é aquela parada do Google, né, de colocar seus e-mails para as oito da manhã, isso é perfeito. Isso. Tem que ter horário de entrada, tem que ter horário de saída, tem que ter final de semana, se você puder, pelo menos, ter parte do final de semana que seja. É muito importante essa discussão, eu estava... Carl, já vou te passar a palavra, tá? Eu estava... Porque eu estava afim de tratar desse assunto. Ontem, por um acaso, foi uma coincidência, eu fiz uma entrevista, estava acompanhando, na verdade, uma entrevista com o psicanalista Christian Dunker. Ele estava falando a respeito, era uma parada um pouco mais política, que ele falava a respeito da influência do neoliberalismo nas nossas vidas e como as pessoas estão ficando deprimidas mesmo com essa coisa da mercantilização do trabalho. Mas ele falou uma coisa interessante, essa depressão não é só sinal das pessoas que não conseguem, por exemplo, fazer as atividades. Aquelas que conseguem fazer também sofrem. E aí eu perguntei até para ele, ele que é psicanalista na USP, ele falou, mas e aí, professor, é... Burnout é outro sintoma dessa depressão? Ele falou, é, exatamente, é o cara que equilibra todos os pratos e aí você vai ver como ele está depois, ele está, tipo, destruído por dentro. E eu acho que é muito o que os profissionais sentem hoje em dia. Fiz esse preâmbulo todo para não perguntar nada, mas vai lá, Carl, faça sua pergunta. Eu posso adicionar rapidinho uma... Por favor. Eu acho que um dos piores aspectos nessa mercantilização do trabalho que a gente tem hoje em dia é principalmente a romantização da sobrecarga e também desse negócio de vestir a camisa, não importa o que aconteça. Então, esse é um discurso muito vangloriado, assim, principalmente na nossa era LinkedIn, né, em que todo mundo quer chegar lá e mostrar que é o fodão e tal. Você fala, nossa, você não sabe, eu estou conseguindo almoçar às cinco da tarde, porque só assim que eu estou conseguindo almoçar, porque está tão pesado para mim, uau! E, tipo, essa romantização que vem de cima, desde já, né, ela acaba sendo atingindo também as camadas abaixo quando a gente fala sobre a hierarquização que normalmente nós vemos em sistemas empresariais, né. Então, vem a romantização do chefe que, tipo, ah, só almoço às cinco da tarde, aí vem a naturalização de, tipo, você também tem que fazer isso. E eu acho que é muito importante a gente dar uma parada nisso, porque o louco é, quando acontecia comigo, eu tinha essa romantização em relação a mim, porque para o outro eu falava, não, você tem que parar, vai, vai, vai para a faculdade, vai descansar, etc. Então, eu via claramente que era ruim para o outro, mas para mim eu não aplicava isso, porque para mim eu tinha que entregar, 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 principalmente porque tem aquela parada. Eu sempre fui muito nova, então eu me tornei chefe aos 25 anos. Quando aconteceu isso de eu ser gestora tanto do IGN quanto do Versus, eu tinha 27. Isso. 27 anos. Você estava praticamente no topo de uma cadeia que muita... e é aquela coisa, você tem que lidar com as pressões de ser chefe e acho que você falou isso um pouco na entrevista do podcast, essa coisa também é foda isso, e é verdade. Por isso que até, de uma certa forma, eu gosto mais de ter o meu negócio próprio do que ser chefe de um grande conglomerado. Você também fica muito visado, cara, porque muita gente quer o teu cargo também. Você sentia isso, né? Eu acho que falta muito uma... Cara, eu acho que a real é que as pessoas precisam se ajudar mais, sabe? Tem muita inveja ainda, tipo... E isso é muito doido, porque a galera, ela precisa entender que quando você conquista algo, o legal é você conquistar em conjunto. É você ir junto com outras pessoas, principalmente no mercado de esportes, por exemplo, ou de games, enfim. Mas qualquer cenário em que a comunidade, ou até mesmo não só a comunidade, mas alguns empresários, alguns investidores são difíceis, ou seja, não tem aquele caráter tão bem construído, né? Tem algumas ideias um tanto quanto diferenciadas. Eu penso, cara, eu preciso ter ao meu lado pessoas boas, de boa índole, sabe? Então, eu sou muito a favor de, tipo, crescer e crescer com outras pessoas ao meu redor. Mas nem sempre é assim, nem sempre as pessoas pensam desse jeito. Vem um canibalismo muito forte, que é, inclusive, instigado pelas próprias empresas, né? Com esse negócio de, tipo, você render mais. Então, essa luta interna entre pessoas que são, de certa forma, da mesma classe operária... Já estou lançando aqui um negócio político, gente. Ai, Jesus, eu não me seguro, mas é assim. Por mim, está liberado. O dono da rádio também autoriza e o Cal, acho que também. Se o Cal tiver alguma objeção, ele fala também. A gente pode até chancelar um pouco das palavras aí. A gente pode meter o pau também em certas personalidades do meio político, né? Mas o objetivo aqui é game, tá, Pedro? Não foge, não. Não, não. Não estou falando de falando mal de personalidade política. Agora está com um operário, assim, eu falei, pronto, vamos fazer a revolução. Ai, gente, eu sou a favor. Vamos tacar fogo no Borba Gato. Eu briguei com meu chefe essa semana por causa disso, mas vamos lá. Ai, gente, o Borba Gato, o que foi aquilo? E tem gente ainda defendendo, sabe? Pelo amor de Deus. Erika, um beijo pra vocês, que é maravilhosa.